Eu vou mostrar pra vocês essas fotos aqui que eu recebi 10 dias atrás, que é dele comendo, gente! Olá pessoal, eu sou a Fabiana Landim, bem-vindos ao meu canal! Hoje é um dia muito animado, porque falta uma semana pro Simba chegar em casa. Sim, gente, foi adiado o dia da chegada dele, ia ser dia 22 e agora foi pro dia 25. Triste. Isso, na sexta, agora vai ser na segunda. Eu vou ver se eu vou conseguir postar o vídeo pra vocês da chegada dele no dia que ele chegar ou um dia depois. Mas, gente, falta uma semana pra ele chegar em casa. Eu tô muito animada. Meu coração, meu coração, meu coração! E eu vim aqui mostrar novas fotos dele pra vocês, que eu recebi nessas últimas semanas. São 20 fotos e 4 vídeos e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Então, bora lá! Bora! Galera, a minha roupa, ela tá meio molhada, mas é que eu estava bebendo água e caiu água em mim. É normal errar. A Fabi derramou água nela mesma, pessoal. Eu tô assistindo Gilmore Girls, gente. Assiste Gilmore Girls, é muito bom. Ali, ó. Eu assisti o primeiro episódio e era chato, mas o resto tá legal, prometo. É verdade, é o primeiro episódio chatinho. É mesmo, é muito chato. Pois é. Mas hoje eu assisti uma temporada inteira, gente, tô viciada. Eu vou mostrar pra vocês essas fotos aqui, que eu recebi 10 dias atrás. Que é dele comendo, gente! Olha essa fofura, Brasil. Aqui ele tá meio tremido, mas dá pra ver, tipo, o rabinho dele em pé, olha, aqui embaixo. E pretinho o rabinho dele. É, olha. Ai, meu Deus do céu, é muito lindinho. Aí essa dele, tipo, comendo mesmo. Ele parece uma rapazinha. Ele parece um ratinho. Ele parece um rabo esquerdo. Ele parece um porquinho da Índia. E as orelhinhas dele, tipo, pequenininhas, assim. É, muito pequenininha. E essa aqui que foi a minha preferida, gente. Olha a carinha de sapeca. Olha o dentinho. Olha o dente dele. O dentinho ali, gente. Ele não tem uma carinha de sapeca? Olha isso. Ele tem uma cara de sapeca, gente. Eu tô, assim, preocupada. Ele tem uma cara de sapequinha. E esse risquinho aqui parece um cílio, ó. É? E ele tem uma mini barbinha aqui embaixo. É, pretinha, né? Ó. Ah, não. É branquinha. Ao contrário. Olha só, gente. A barbinha. Parece um dentinho. Ele parece o Bob Esponja, assim. Se você for reparar. Meu Deus. O dentinho do Bob Esponja. Parece muito. Parece muito. Será que eu tinha que ter colocado o nome dele? Se ele fosse uma menina? Mônica. Mônica, por causa do dentinho. É, se ele fosse uma menina, né? Aquelas, né? Gente, essa foto aqui, ó. Eu tô, tipo, apaixonada dela. Porque os olhinhos dele, ele tá olhando pra luz. Mas parece que ele tá com aquele emoji, sabe? Tá brilhosinho o olho dele. E ele tá... Tira o zoom. E ele tá com uma carinha de, tipo, me pega no coro. Olha a patinha. Tá em pé. A patinha tá pra cima. Gente, ele é muito... Ele é um menininho. Mas ele é muito lady, sabe? Muito assim. Ele é muito gentleman. Isso. Muito cavalheiro. Não, elegante. Não sei, compadre. Olha essa fotinha, gente. Que fofo. Gente, o nariz dele, ele tá super caramelo. Ó. Tá amarelinho. É uma aranjinha, né? É. E olha como ele tá fofinho. Assim, tipo, sentadinho ali de boa. Gente. Na cobertinha dele. Eu tô muito privada. Pra vocês terem uma noção do acampamento, e eu contei pra todo mundo. Todo mundo sabe que eu tenho um cachorro. Agora, lá do acampamento. Que eu foda. Todo mundo. Eu contei pra todo mundo. Todo mundo. Eu recebi essa foto daqui. Tá meio trepida, mas é ele. Esse também tá muito fofinho. Mas olha a carinha dele. Gente, olha. Olha isso. Tá meio tremida. Mas olha, dá pra ver, tipo, aqui do lado, olha. Aqui é mais branquinho, ó. Aí atrás é meio mais cinza com branco. As próximas fotos. Eu meio que tive um surto na hora. Porque eu tava lá, comendo na cafeteria do acampamento. E eu não ia pedir mais foto pra mulher do cachorro, né? Porque eu acho que ela já tava meio estressada comigo. Vou contar uma história, vai. A Fábio tava pedindo foto demais pra ela. Eu tava pedindo tanta foto pra ela, que um dia eu pedi. Ela me mandou. E ela falou assim, ah, ele tá do mesmo jeito da semana passada. Ela falou pra Fábio, tipo, é, ele não mudou nada. Ele tá a mesma coisa. Tipo, para de pedir foto, que ele não tá mudando nada. Aí eu falei assim, tá, né? Eu não vou mais pedir foto, né? Deixa. Aí, do nada, ela me mandou foto nova, gente. Eu fiquei chocada. Vou mostrar pra vocês. Ele não é. Olha isso. Ai, meu Deus. Essa é a melhor foto que tem dele. Gente, olha isso. Cinco sofurinhas. E ele tá ali, tipo, com a boquinha aberta. Olha que lindo. Eu acho, gente. Pode ser amor de mãe. Mas eu acho que ele é mais bonito. Ele é muito lindo. E ele é mais, tipo, diferente. Todos eles estão, tipo, ó, esse tá sério, 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 sério. E esse aqui tá, tipo, rindo. Tipo, assim, se eu não fosse mãe dele e visse essa foto, eu ia falar assim, nossa, mas esse cara já tá chamando a atenção. Sim. E ele tá, tipo, quando ele abre a boquinha, parece que ele tá sorrindo, não parece? Parece que ele tá, tipo, feliz. Parece que ele tá com uma carinha feliz. Ó, essa foto, ele tá também, olha. Essa foto, ele tá sério também. É, ele tá sério. Mas ainda ele tá, olha, a boquinha dele. Um pedacinho de uma linguinha ali aparecendo, querendo mostrar a linguinha. Meu Deus do céu. Mas ele é muito peludo, cara. E sabe quanto que ele pesa? Ele pesa, tipo, 500 gramas. Gente, olha, ele pesa uma libra, que é, tipo, 500 gramas, né? É. Só que o máximo que ele vai chegar é 5 libras, que é, tipo... Que é, tipo, 2 quilos. É, tipo, 2 quilos. Nossa, eu tô chocada. Ontem eu conheci as irmãs dele. Elas já tem, tipo, 6 meses, 7 meses. E elas estão, tipo, crescidas já, total. E elas são muito pequenas. Elas são muito pequenas. Elas são muito pequenas. Olha essa, não. Olha isso, gente. Olha a carinha dele de ladinho. Fala sério. Essa foto é meu alpico. Ele tá só. Ele tá fofinho. Pode dar um zunzinho nele. Eu acho que ele não entendeu o que que tá acontecendo muito bem. Ele tá com uma carinha muito fofa, né? Ai, gente do céu. Eu amo ele demais. Ele é muito linda. Próxima foto. Eu falei que essa era a melhor, mas eu menti. É essa. Qual que é a melhor? Mostra a minha. É aquela que você acha melhor. Todo mundo acha melhor. Deixa eu ver, deixa eu ver. Precisa. Ah! Gente, essa é meu... Não, não. Presta atenção em cada detalhe dessa foto. Olha os pezinhos dele. Pra você ter uma noção, o quanto que é pequeno. Olha essas linhas. O pezinho dele é, tipo, do tamanho da linha. Da largurinha, né? É, tipo, é desse tamanho a largurinha. Ele é muito fofo. Olha isso, gente. Ele tá, tipo, felizão. Ele tá, tipo... Ele é muito lindo. Meu Deus, olha. Essa foto aqui. Olha aqui. Ele parece, tipo, um cachorro de foto, de revista, assim. Sim, aquele cachorro modelo. Eu falei, gente, eu falei pra mulher. Ele nasceu pra ser um superstar. Ele nasceu pra ser meu filho. Ele nasceu pra ser uma estrela. Um brogueiro. Um brogueiro. Olha só. Porque ele é muito fofo. Olha a carinha dele. Ai, ele é muito lindo, gente. Parou. E olha, aqui em cima, eu queria já falar isso, que já tá começando a ficar caramela em cima também. Você tá vendo aqui na testa dele? Com laranjinha, né? Aham, ó. É porque, pessoal, quando ele é filhotinho, a cor dele é diferente mesmo. Depois ele vai crescendo, a cor vai mudando. Isso. Então, ele tá com um pouco de pretinho, assim. Um pouco de branquinho. Sim. Mas depois ele vai ficar mais laranjinha. Isso. Mas ele também vai ter, claro. Gente, eu vou amar ele. De qualquer jeito. De qualquer jeito. Mas ele é muito lindo. E essa foto aqui. Oh, de nenê, gente. Olha, essa foto aqui, ele tá tipo assim, não fui eu. Tipo, ai, não fui eu. Aí essa aqui, ele. Eu acabei de aprontar. É, ela apronta. E ele tá com a boquinha molhada, ó. Dá pra ver que ele tomou água. Ele acabou de beber água, ó. Tá com a boquinha molhada. Muito fofo, gente. Passa uma foto. Ah, tem que contar. Conta a história. Conta a história. Não ia pedir também mais foto pra ela, gente. Pra mulher. Ela chegou em mim. Ela do nada mandou mensagem. O seu cachorro é hilário. Ele viu que eu tava tirando foto do irmão dele. E ele quis entrar no meio da foto. Em todas as fotos. Ela tava tirando foto do outro filhotinho. E ele ficava se enfiando na frente do outro filhotinho. Pra ele aparecer. Porque ele queria aparecer. Então, olha. Deixa eu vir desde o começo, ó. Primeiro tem essa foto aqui. Que ele tá lá no fundo. Ela queria tirar uma foto desse jeito. Daquele outro cachorrinho, né, Fábio? Eu vou mostrar pra vocês. Espera, que eu tenho que estar na ordem. E aí, ela foi tentar tirar foto desse filhotinho. Olha como que ele é lindo. Olha o olho dele. Ele é claro. Tava lá no fundo, né? Tipo assim, só uma pressionação. O que tava acontecendo? Então, eu acho que ele tava tipo aquele outro. E aí, na hora que ela viu, ele tirando... Ele viu ela tirando a foto, ele veio. Aham. E ele parou do lado, tipo... Olha o olhinho dele. Tipo, oi. Oi, tudo bem? Aí, ele veio e parou do ladinho. Passa aí. Chegou um pouquinho mais perto. Já começou a focar nele a câmera também. Gente, olha isso. Ele tá empurrando. Dá pra ver a perna. Olha aqui, a perna dele no meio da perna do irmão. Essa pata aqui é do irmão. Ele enfiou a pata dele no meio da pata do irmão, tipo, pisando em cima dele. E aí? Essa aqui, ele assim, olha com a mão. Assim, ó. Olha a patinha dele. Dá uns olhos, a patinha. Tipo, ele levantando a patinha pra, tipo, empurrar o outro cachorro. E daí, tem uma foto que ele ficou com tantos ciúmes. Ele falou assim, quer saber? Não vai mais tirar foto também. E ficou na frente do irmão. Olha lá. Ela queria tirar foto do outro filhote. Gente, ele ficou lá e literalmente deitou na frente do irmão pra não tirarem fotos dele. Eu acho que ele que queria ser a estrela. Ele queria ser a estrela do momento. Eu acho que a mulher deve dar, tipo, assim, algum petisco pra quem tira foto. Pode ser. Alguma coisa assim. Gente, olha isso. E ele não... Ele... Acho que ele queria atenção também. Olha ele. Ele parou. Gente, ele literalmente cansou e deitou na frente do outro cachorrinho. Coitado. Olha isso. E não, e dá pra ver que, tipo, o cachorro tá literalmente embaixo dele. Olha aqui. Olha aqui. Sim. E o cachorro tá se mexendo. Tipo... Sai daqui. É. Help me. Igual um doido. Então, tem essa foto que também ela tava tirando do outro. Mas ela falou assim, ah, quer saber? Desista. Aí ela começou a tirar foto do Simba. É. O outro tá ali atrás ainda. De segundo plano. Mas olha que lindo, gente. Não, sério. Ele mudou demais. O pino dele tá assim. Ele mudou demais. Aí tem essa foto aqui. Ele tá vendo assim. Você pegou a ver um lugar. Olha aqui. Olha a cara dele de brazinha. E essa, gente. Olha ele. Ah, e essa ele tá de perfil. Olha que lindo o perfil dele. Olha a orelhinha dele, o dentinho dele. Não, olha o tamanho do focinho dele. Gente, ele é muito gostosinho. Tá, próximo. Agora são os vídeos. Deixa eu ver. Começa com esse vídeo aqui. Dele só andando, gente. Olha como que ele é pequenininho. E ele acabou de fazer cocô. Dá pra ver no rabinho dele. Olha só. Olha o outro. Eu vou ser no cocô no rabinho dele. Olha. Com cocôzinha no rabinho dele. Mas tudo bem, né? A gente todo mundo faz cocô. Até a Ariana Grande faz cocô. Tudo bem. Literalmente. Ninguém tá salvo. Ninguém tá salvo. Todo mundo tem que fazer. Essa dele comendo é muito engraçado. Porque ele gospe a comida fora do potinho e dentro, de volta. Isso. Cai da boca dele. Ele enche muito a boca dele. Ele não dá conta de mastigar. Agora ele vai cuspir de volta no potinho. Cuspiu. Tipo, ele tentou mastigar e não coube. Eu acho que ele só tem um dente. Eu acho que ele só tem esses dois aqui. É. Só na frente, né? Aí tem esse vídeo aqui. Olha como ele é pequenininho, gente. Tem um cocôzinho ali que alguém fez. Aí tem o melhor vídeo. Olha o rabinho. Ela tava querendo mostrar que ele tava do lado do irmão dele. Querendo atrapalhar de novo, ó. Mas olha o rabinho dele, gente. Esse aqui é muito quietinho, Fábio. Eu acho que assim vai ser muito sapeca. Eu acho que ele vai ser. Eu acho que ele vai ser aqueles que tipo assim, roi tudo, sabe? Ai, meu Deus. E acaba com os tirelos de todo mundo. Daí a gente chora. Meu Deus, Fábio. Só mais uma vez. Esse aqui é muito quietinho. Mas ele é muito lindo. Você vê o olho dele? Mas olha, gente. Só mais uma vez. O rabinho dele. E ele tá com a mão assim, olha. E o rabinho dele fica assim, ó. Gente, eu tô surtando. Acabou? Acabou. 20 fotos, 4 vídeos novos pra vocês. Não, eu quero mais. Eu tô aqui, gente, surtando, surtando, surtando. Faltam uma semana. E eu ainda vou acordar. Gente, eu vou ter que estar no aeroporto 6 da manhã. Nossa, eu já acordei super simples. Tipo assim, eu vou ter que acordar umas 4 da manhã. Pra me arrumar. A Fábio quer se arrumar pra ver o Simba, gente. Eu vou fazer minha unha essa semana. Pra ficar assim, a melhor unha possível. Porque, gente, minha unha tá um de fora. É verdade. As pessoas falam que você tem que se vestir de acordo com o valor que você dá pra situação. Então... Você dá muito valor pra situação. Gente do céu. Eu vou me arrumar assim. Então ele vai olhar assim pra mim. Eu acho que ele nem vai me conhecer quando eu chegar em casa e passar uns dias. E eu toda desarrumada. Assim, sabe? Eu tô muito animada, gente. Ganhei a vida. Foi esse vídeo. Já segue ele lá no Instagram. Que eu sempre posto foto nova dele. Ele é adiantada do que aqui no YouTube. Porque o YouTube tem que editar essas coisas. E o Instagram dele é esse aqui. Simbalandim. E o TikTok dele também. Simbalandim. Foi esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Falta uma semana, gente. Fica aí no canal. Tô muito animada. Deixa o like. Se inscreve no canal. Um beijo. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.